bom pessoal estou apresentando outra pouca áudio dsw pro 400 110 volts a entrada já é aquela conexão parecida com computador ok origem australiana essa caixa ok é tem as entradas normais como left ok right a entrada e saída de spiker entrada de line in line out uma questão de uma linha se você vai ligar isso em paralelo com outro sistema de áudio é entrada dedicada a a baixa freqüência ok a linha de baixa freqüência que é relativamente aos sub graves que é para aquele sistema homem fita que precisa necessita que o subwoofer é ativo ok aqui eu tenho alguns dizeres aqui o valor na europa dessa caixa são 400 libras ok aqui da frente não tem muita coisa só tem um olhozinho aqui tem um símbolo o alto-falante fica o subwoofer fica aqui embaixo embaixo dela é um subwoofer 8 também pesada ok vamos ligar ela é nem vamos ligar porque ela está mostrando vazamento de um óleo vazou um óleo um grude vamos dar uma olhada para saber o que vazou dentro da da caixa bom fazendo aqui rapidinho pessoal olha eu abri o aparelho agora chequei que ele é fabricado em 2009 eu chequei esses capacitores não tem nenhum estufado está tudo perfeito dei uma olhada aqui na placa que é o low filter antes freqüências baixas está intacto tá olhei aqui um amplificador classe d porque afinal esse amplificador aqui aqui são 180 de grave ok aqui o filtro de divisor passivo está perfeito não tem nada vazando mas aqui atrás está um vestígio de óleo tá mas como esse meu cliente o sistema homefeater dele é de teto você quando liga o teu o homefeater ele desce as caixas do teto coisa e tal porque tem um sistema automatizado de elevador para descer as caixas do teto eu acredito que foi óleo e respingou no equipamento e ele acha que vazou do equipamento mas o equipamento está intacto esse dsw pro 400 110 volts da pouca áudio e fabricado na China mas muito bem fabricada gostei do circuito circuito de fibra ok aqui é do blo face mono face bom eu já volto já já que eu vou ligar ela e fazer o teste drive bom fazer um teste aqui ele tá conseguindo fazer os cortes aqui de freqüência aqui no potenciômetro colocar aqui uma batida mais pesada para vocês verem um drama 1700 vamos ver aonde ele começa a atuar vocês podem ver ok a freqüência lá caindo enquanto isso o pés tá cortado né começa o 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 e o o fazer uma avaliação técnica nele ele não tem nenhum problema ok esses são os vídeos de primeira impressão desse subwoofer da marca pouca áudio origem australiana modelo dsw pro 400 180 watts em oito polegadas 110 220 abraços pessoal